Eita, a Pelma agora ficou comigo aqui. Tudo bem aí, Rê? Achei que eu não ia sobreviver a essa chuva. Lixo no lixo. Partiu o cato da mamãe. Gente, a chuva por aqui não para em São Paulo. E você não se enxocou lá, lixo no lixo? Nossa. Gente, a chuva não para aqui. E todo dia está chovendo. Eu não consigo produzir conteúdo. Estou muito triste com isso. Então, resolvi produzir um conteúdo na chuva. Anima, né? Vamos dar um jeito nisso. Tudo tem solução. Preparada? Ela está meia hora, assim, gente. Olhando para o nada, pensando em tudo. Ih, eu nem ajeitei o bagulho aqui. Não estou pensando em nada. Ah, tá. É complicado, né? Essa chuvinha aí não está alegrando muito. Está muito frio, mano. Está. Está muito frio. Não está tipo uma chuva num dia de calor. Está uma chuva num dia de frio. E você vai desistir? Ah, não sou muito de desistir das coisas, mas... Vamos lá, né? Vamos lá. É o nosso sustento. Já deixa muito like aí, gente, para fortalecer. Só com Deus. E hoje... Não sei qual vai ser. Vamos descobrir agora. Que da hora, mano. Olha isso. O palco é da gotinha. Cadê? Agora não foco mais. Só porque eu falei. Está estranho. Tchau. Vai, vai. Ensina para a gente como que faz. É, então, eu também não sei como faz. Que ótimo. Mas estou aproveitando esse momento de chuva. E como não temos nada para fazer, nem um videozinho para editar, a gente tem... Nossa, a tesoura está cega, né? Aí eu pensei assim, vou fazer uma pipa de sacola. Por que não? Então eu vou tentar reproduzir uma pipa raiz de sacola. Estou reaproveitando as varetas, inclusive, nem pegue direito. Uma de bombulho, uma de fibra. E a chuva, como vocês podem ouvir, permanece aí. Infelizmente. Cadê minha tesourinha, mano? Ah, é só cortar, pão. Nossa, pão. Com a mão. É, pão. Uhul, a Rafa aprendeu uma técnica, ó. Porque ela está ferrita agora. É só fazer com a mão. Tá, e como que nós monta isso? Acho que tem que cortar essa parte também? Ou cortar essa e abrir para cá? Eu acho que você corta essa. Essa aqui, né? Tá vendo, eu acho que eu não tenho coragem de tomar chuva. E aí, você acha que dá? Acho que sim. Vamos ver se faz. O que eu estou fazendo aqui em cima, mano? Eu que tenho que sentar aí. E aí, Fá, conseguiu? Então, eu já abri a sacolinha aqui, gente. E botei a vareta aqui. O que eu imaginei? Fazer uma raia assim, ó. Então, eu preciso cortar aqui e essas duas orelhinhas. Mas vai se dobrar, não é? Como assim dobrar? Onde você quer? Eu quero fazer isso aqui, ó. Então, dobra. Isso. E corta, mais fácil. Isso. E isso. Vai virar uma raia assim. Sim, mas você vai dobrar onde você quer cortar. E eu te ajudo a segurar. Então, tá. Estou macho, né, cara? Amador. Você não corta, não, viada. Você tem que fechar um pouco mais ela pra ela cortar. Ela tem uma técnica diferente. Viu? Acho que eu tô começando a entender agora que eu já terminei e fiz boada. Entendeu a técnica dela? Dá pra fazer duas raias agora. Já tá comida, ó. Já empinei ela e ela comeu comidinha. Cadê a advergação? E o pezinho dela ali, segurando pipa. Aí, vai dar certo, né? Vai dar bom, vai dar bom. Confia. Calma. É assim que faz um pipa, ó. Não sei. Sério? Assim é como eu faço. Hum. Vou fazer na linha. Ele sobe? Sobe. Tem certeza? Não. Ah. Mas eu vou tentar. Vai ver quando eu tiver terminado aqui. Peraí. Vou amarrar aqui, ó. Aí eu amarrar aqui embaixo. E amarrar as varitas do lado. E já era. Tá pronto. Tem que cortar um pouco dessa arjosa. Tem que cortar um pouco dessa arjosa. Tem que cortar um pouco dessa arjosa. E aí, Fá? Tá confiante? Não sei. Não sei. Ah, mas tá bonitinha. Vai. Vamos combinar. Tipo, mano, é que a tesoura tava cega. Eu não cortei bonitinho. E eu não tenho a manha de medida nem nada. Tô fazendo, tipo, tudo no olho. Como eu acho que é. Eu não tô dizendo que eu tô ensinando pra vocês. É o jeito que eu tô fazendo aqui de dentro. É o que tem lógica pra mim. Mas eu acho que tá tudo certo. Informou. Como faz ela ficar presa no meio? Ah, nós não tá usando a fita durex, né? Pra ficar presa no meio, a flechinha normalmente é escura. Mas se eu furar, ela ia rasgar. Só botar uma fitinha aqui, ó. Que aí ela vai ficar como? Esticador, né? Gostou? Não muito, pra te falar a verdade. Tipo, ele tá meio torto, né? Não, é que aqui, ó, na real, ele é uma pipa baratinha. Aí só uma partidinha aqui embaixo, entendeu? Porque é baratinha. Vou até fazer um tipo-teco aqui, ó. Pra você poder perceber que efeito proposital a minha pipa ser a pipa baratinha. Entendi, Fá. Sacou? Saquei. Aí, ó, levou baratinha. Quase um esputinique, sabe? Saquei. Nossa, Fá, mas esse pipa ficou tão lindo. Para, mana. De presente pra você, você tá falando mal ainda. Não, eu tô muito lisonjeada. Muito o quê? Lisonjeada. Será que ele vai com ou sem rabiola? Acho que ele vai sem, hein? Ela não sabe nem isso, gente. Vai ver só o estirantinho dele, vai ficar perfeito. Você vai ver, ó. E olha o tempo. Marro em cima. Passa pra baixo. Eita. Uma ventania, viada. Não vai pegar rabiolinho, hein? Ó, Rá, você ainda é um feliz ano novo, né, pro pessoal? Gente, um feliz ano novo pra todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão por mais um ano. E muita paz, muito amor, muita saúde. Muito o que ficou pra nós. De 2023 é nós. Eu tô com essa carinha de preguiça porque, mano, esse tempo aí também tá com... Desanimador. Acho que o suco tava congelado. Tá bom? Deixa eu ver. Então, eu não sei se ele tava congelado ou tinha um bicho dentro. Ai, não quero mais ver, não. Brincadeira. Credo. Tá congelado. Rê, este é meu presente de Natal atrasado pra você. E esse é o meu pra você. Tá, mas eu espero que você goste. Opa, tá derrubando tudo aí, fica uma caótica. Eu espero que você goste do meu presentinho de Natal. O que você achou? Você achou que foi bem trabalhado, bem executado? Qual a sua avaliação pra essa pipa? É, pelo tempo que você levou, eu agradeço. Mas eu achei ela bem rústica. Rústica? É, vamos ver, né? Eu vou lá segurar pra você. Agora vamos ver se a Renata consegue subir. Tá chovendo, vem pra cá pra chuva também. Tá achando que você é quem? Não, vem pra cá. Ah, tá tonta. Só eu vou soltar a pipa na chuva. Até parece que só eu vou ficar me molhando. Ai, pisei numa poça gigante. Vai. Rê, essa água tá muito gelada. Vai, Rê. Vai. Ai, Rê. Rê, tá desfocando, Rê. Nossa, Rê, desfocou tudo aqui. Deu certo, Rê? Tá no alto, pai. E a cabalinha. Nossa Senhora. Vamos lá, cabalinha. Você nem deu linha, Rê. Ó, o que que eu fiz, Rê? É aí, ó. Pega, puxa, Rê. Puxa, Rê. Vai, você consegue? Puxa. Descarrega um pouco. Nossa, ela tá meio pensa pra esquerda. Mentira, Rê. Você que não sabe monitorar ela. Puxa, 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 puxa. Traz pra casa, traz pra casa. Esse daí é presente. Vai. Você consegue, Rê. Eu acredito no seu potencial. Vai. Sem prender, sem prender. Nossa, é a mesma coisa que falar. Prende. Ah, prendeu. Ó, esse vaso da mãe aí. Parece o vaso de macumba. Você quase prendeu nele. Ai. Achei que era a ponta da piscina. Esse aqui tá mais alto. Caraca, Rê. Aprendeu. Nossa, trouxe na mão. Aprendeu como faz? Eu aprendi como embarar essa linha, mas você mandou muito. Que que é isso? Gostou do seu presentinho? Vai botar lá no quarto? Vou colocar lá em cima da minha cama. Como enfeite? É. Nunca mais vai soltar ela? Não. Quero só ver. Na verdade, eu vou colocar lá no meu quarto, da casa da Rafa. Eu comprei uma cama. Tá chegando amanhã lá na sacada. O quê? Não tô sabendo isso não, minha gente. Gente, que eu saiba, eu moro sozinha. Nossa, tá uma friaca. Tá muito frio, Rê. O pessoal vai dar uma nota de 0 a 10 pra nossa pipa de plástico. Eu tô até com medo das notas. Mas o importante é subir. Fala aí. Ah, não. Eu peguei primeiro. O que que é isso? Onde tá tonta? Quer ver a diferença dela pra uma raia flechinha? Aí você vai dizer qual tá melhor. Tá. Pode ser? Eu acho que a minha vai tá melhor, gente. Qual que vocês acham que vai tá melhor? Isso aqui, ó. É uma flechinha original. Nossa, igual, né? Não, idêntica. Não sei o que tirar. Tipo, mano. Tipo, mano. Eu acho que elas são gêmeas. Eu já posso trabalhar vendendo pipa, eu acho. Eu acho que eu trocaria entre as duas. Tipo, mano. Qual será que é as duas? Ah, não. Essa aqui foi de coração, Rê. Ué, mas você tá falando, Fá, que as duas são muito lindas. Elas são gêmeas. Perfeitas. Tá bom. Olha a cadeirinha. Toda descabelada, né? Não. Não? Nossa, a mão. Eu quero que você escolha a melhor pipa. Essa é a flechinha original e aquela é a flechinha da Rafa. Que vergonha. É. Vem, vamos botar no alto. Vê qual é o melhor de empinar. Fechou? Tá. Tem que ser boazinha? Certo? Como assim, boazinha? Eu tô... O que é aquilo no coqueiro? Parece um mamão. Vai, Rê. Vai, Rê. Ai, meu Deus do céu. Ai, pisei na poça. Tudo ok aí? O que você achou dessa? Nossa, ela tá metendo linha. Onde você vai, Renata? Puxa, puxa. Boa. A Rabiola embaraçou. Eu tava metendo linha pra não ficar com cortante. E aí, o que você achou? Legal. Legal? Mas qual tá melhor? De bica, vai. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Qual? A do saco, né? Você que fez. Ah, você tá me tirando. Eu quero saber qual tá melhor de empinar. Eu tenho que puxar saco, né? Ah, você tem que puxar saco. Entendi. Mano, deixa eu ver se essa água da piscina tá quentinha. Nossa, tá quentinha, Rê. Quentinha, quentinha. Vou até ter vontade de dar um mergulho. Só não vou porque tá suja. Rê, você vai fazer merda, Rê. Rê, puxa, 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 puxa. Nossa Senhora, mas ela tá habilidosa mesmo. Que que é isso, Rê? Essa menina tá demais, gente. Maria, é só elogiar. Tá, vamos embora. Já era, já acabou o conteúdo. Ai, já fiquei em saco cheio. Qual pipa foi a escolhida? A saca de lixo. O pessoal nem vai comentar que é combinado, né? Nossa, eu acho que isso foi por piedade de mim, gente. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Tô aqui comendo cabelo, passando muito frio. Agora você quer ficar embaixo das cobertas de todo o meu vídeo. Termina, Rafa, termina o vídeo. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tá batizada! Então, termina o sei de soltar pra testar ela. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Uhuuu! Uhuuu! Vamos embora. Ué! 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 Tinha saudade Ela vai ficar aí? Gente, onde que ela ia buscar? Ela vai ficar feliz, entendeu? Ela vai ficar aí? Não, ó, foi embora Ela ia enroscada aí Tá, deixa ela aí, vamos Vai que amanhã a gente chega Ela ainda tá aí Vamos aguardar, gente, próximo vídeo